E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasel e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, seguindo a série dos jogos aleatórios, seguindo mais uma sugestão, agora do nosso amiguinho Gohan Bracki, estamos nessa primeira gameplay de Nintendinho, o Nintendo 8-bits. E a sugestão foi a letra Y, vamos dar uma olhadinha nas opções e provavelmente vai ser um certo que eu não joguei, Nintendinho Malte de Contato, só conheço um outro Mario. Beleza? Y facilitou o serviço porque provavelmente vai ser coisa japonesa, daí eu me lasquei tudo. É verdade. Tomara que não seja o jogo de navezinha, senão eu estou lascado. Bora ver? Bom, e o Noid tem cara de ser tipo um herói? Domina as pizza, tem um patrocinador ali. Vamos ver o que é esse Osnoite. Então, faz um burrinho? Eu jogo uma bolinha e pulo. Ah, eu jogo uma bolinha e pulo. Beleza. Faz um burrinho? O burrinho doeu o bagulho, chega doeu as vistas. Não tem nenhum adversário, será que eu estou pegando os pergaminhos? Ah, está ali. Estava ali o nosso adversário. Tem um peixinho ali. Eu não vou nem tentar pular em cima. Porque de repente se eu pular em cima eu estou mudando. Vou só na bolinha. Está dando certo. Tá, encostei e morri. Saquei. Encostei e morri. Vamos de novo. A bolinha aparenta ser infinita. Ah, eu tenho tempo, rapaz. Eu não tinha visto. Esse bagulhete aqui que eu vou pegando ele aumenta meus pontos. Nossa, o tempo vai diminuindo. Tá, tem que cuidar aqui para não tomar o ruim. Beleza, aqui foi a partezinha que eu morri. A princípio, a moral do jogo é essa. Tem mais um pergaminhozinho. Pena não ter barrinha de vida, né? Será que eu morro? Acho que se eu cair na água, com certeza eu devo morrer. Ah, rapaz, bagulho... Tá, saquei. Já saquei, o bagulho não se mexe. O chão se mexe. Beleza. Nunca tinha ouvido falando assim, ô noi, ô noi. Mas eu deixei da game over de propósito para começar uma outra jogatina. Porque eu não vou pegar um jogo aleatório, não vou passar da primeira fase. Não é jogo de nave. No jogo de nave eu estou autorizado a não passar da primeira fase. Bom, acho que na verdade, acho que até agora, nem um jogo aleatório, acho que quase eu consegui passar da primeira fase. Até os peixinhos estão contra mim, rapaz. Eu não sei se eu... Que bicho que eu sou, se eu sou alguém de fantasia, ou se eu realmente sou um burrinho, alguma coisa do tipo. Um herói, um chapuim da vida. Tá, enquanto eles não atirarem em mim, tá valendo. Tá, ó. Deixa eu ver até onde vai a água. Tá, ó. Ah, ali embaixo, ali embaixo passa da água. Tá, então eu tenho que me manter sempre acima do nível da água. Se eu me molhar, eu morro. Tá, aqui eu ainda estou tranquilo. Tá bom, não está vindo mais peixe. Ah, que susto. Não tem checkpoint, não tem nada no bagulho. Aí, sobe, sobe, sobe. Tá, quanto mais alto, melhor. Ah, rapaz. Acho que o problema é do cara ser ruim. Qualquer coisinha já assusta. Ah, sobe, sobe, sobe. Ah, beleza. É um ioiô, não é uma bolinha. Agora que eu entendi. Ah, susto. Sai, peixe. Ah, como é que acaba essa fase? Ah, tá. Olha, que lugar mais bizarro. Eu estou lá, cara. Achei o meu reverso, será? Achei o meu reverso, será? Ah, e agora? 2x2? Não, isso provoca. Ah, acho que eu, tipo, estou fazendo uma competição de pizzas. Quantas pizzas do eu antes? Vou botar 3x2 então pra ver. Ah, ganhei a competição. Não entendi muito bem. Acho que eu posso comer mais pizza que ele. Nossa, 5 pizzas. Você tá louco. Eu nem tenho 5. Garrafinha. Pô, botei pimenta, será? Pimenta, mano. Ah, botei pimenta na pizza do cara, rapaz. Bem feito. Ah, que legal. 4 pizzas? Eu nem tenho 4 pizzas. Ah, é bom ir numa. Uma pizza só. Take that. Tá, 3x1. Não tem muita pizza pra escolher, rapaz. Eu não tenho tanto. 3, tá. 3 eu ainda tenho. 3 eu consigo. Eu não sei se é uma competição. Até agora eu não entendi muito bem. Mas não provou muito. Não é o primeiro. 4 pizzas de novo. Ah, acho que eu posso pegar 2 o pacote. 2x2 dá 4. Ah, burro. Já que ele dobra, eu devia ter pego de 3. 2 pizzas. Agora vai. Agora eu consigo comer mais que ele. Não é que não tem aposta de pimenta no meu. 3 pizzas. Ah, eu não consigo mais dobrar. Mas eu consigo empatar com ele pelo menos. É meio bizarro esse bagulho aqui, mas tudo bem. The Arya Champion. O campeão da Arya vai primeiro. Então tá. Eu ainda tenho 3 aqui. O resto é 1 e 2. O resto nós vamos acabar empatando. 3x3. Não, ele tem um 3 ali ainda. Desgranado. É, agora eu me lasquei. Vou meter 1 aqui e guardar os 2 pra depois. Porque não tem muito o que eu fazer agora. Ele ganhou. Tem 4, 1 e 2, 2. 4, 1 e 2, 2. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho o mesmo esquema que ele. Vou meter 2 e 2 também. No mais a gente empata. Não tem 1 a mais. Não, ele tem 2, 2. Eu tenho mais 1. Vou tentar garantir as vitórias aqui. Porque o resto é só empata e pierre. Não entendi muito bem. Olha, tem 2, 2. Só tem 1. E é. Me dei mal. Eu acho que é isso que tem que fazer, né? A competição de comer pizza. Ele vai ganhar todas agora. Se eu pudesse usar ainda uma carta virada e mergulhada. Mas estranho que eu tenho uma carta a mais que ele, parece. Eu tenho 3 ali e ele tem 2. Ele vai me ganhar essa de novo. A última, será que eu ganho por falta de carta? Mas igual eu perco. Vai empatar o bagulho. Ah, o bagulho estranho. Olha, eu só tenho mais 1 carta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, uma, uma sobrando ainda. Não sei se eu ganho aquela por W1. Porque essa empatou. Ah, eu ganhei por falta de carta dele. Sério? Acabou. Então eu ganhei aqui o jogo vai bizarro. Cara, e o Noite? Além de ser novo, eu nunca tinha ouvido falar. Ele é bem estranho, né? Vamos ver o que que se vai falar nessa fase. Ih, fase de gelo. O Noite vai deslizando. É interessante que uma fase é assim para um joguinho de Nintendinho. Não sei se o jeito que é se joga os Nintendinho, até os caquinhos batem a gente. Nossa, tem que dar um monte de golpes nesse aqui. Beleza. Se você é mais, é mais violenta. Ah, eu tenho, 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 ah, eu tenho. Ai, susto. Não de beleza. Ah, o bagulho quebra. Você tá louco. Ah, burro. Eu achei que ia certinho. Tá. Essa aí eu caí de faculdade. Mas pelo menos dessa segunda aqui eu... Dessa aqui eu não sei se eu vou passar. Mas pelo menos tenta dar um continue. Não sei se os caquinhos me acertam. Ah, bagulho. Foi de proposta. Eu não sei se os caquinhos me acertam. Mas se eles me acertarem e me matarem agora eu vou tirar a dúvida. É, os caquinhos me matam também. É, game over. Vamos lá. Mas eu tenho um continue ainda, eu acho. Continue. Tem dois continues ainda. Como é que dá pra sair desse? Yo Noid. Que eu nunca tinha ouvido falar. Nem sabia. Olha. Deixa eu contar. O povo faz cada coisa. Faz cada jogo e não avisa o cara. Yo Noid. Yo Noid. Yo Noid. Yo Noid. Yo Noid. Tá vindo mais um urso. Ainda bem que o ursinho não pulo. O problema é essa parte aqui. É me coordenar. Ah, esse aqui desliza também. Tá dando um deslizadinho de leve. Ai. Ah, moleque. Eu tenho medo de quebrar o bagulho aqui. Tá, mas agora eu vou acertar. Eu já sei as mães. Eu tenho mais um. Agora eu vou pro outro. Vou pegar essas escalas. São que eu sei pra kick serve. Tá vendo? Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Agora eu vou pegar. Ah, pera aí. Ah, eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Essas partes que tem que pular e num lugar certo que me quebra rapaz, eu sou retro-gamer, os jogos antigamente são baseados nisso, o problema é que eu sou ruim, sempre fui ruim, continuarei sendo ruim. Já é o mais longe que eu já fui até agora, a discosta parece que eu não caí nessa porção aqui. Ah, o caquinho do bagulhete coizei o meu troço, entenderam né? Vai Ionoid! Cara, esse Ionoid, eu vou ter que pesquisar quem era esse Ionoid, se ele existe, se é um personagem de quadrinhos, é só tipo um Ronald McDonald, alguma coisa do tipo assim, porque ele tava comendo pizza, não sei se ele de repente algum garoto foi pra gamba de alguma pizzaria, sei lá. que é tipo um burrico, tipo um yo-yo, que mata urso e luta com um peixe e pescador, tipo não tem nenhum vilão ainda, pelo menos a princípio eu vi que tem um Ionoid Reverso ali. eu não sei se é algum vilão mesmo, mas é só um outro personagem que inventaram. Claro que ali tem o tiozinho que me matou. Ah, o bonequinho burro! Literalmente, ele é um burro! É, game over! Você que eu passo na segunda fase? Vamos lá! Vamos lá, temos mais um, continue! Ah, viu? Geralmente eu não passo na primeira fase, dessa vez eu não to passando na segunda, viu? Já não avonço! Esses pergaminhos aqui vão deixar, eu não sei se aquilo ali é minha vida, é só um status que eu tenho que encher, alguma coisa assim, não vou pegando. Vamos ter banco nesse urso, jogador de evoque. Vamos ter banco nesse urso, jogador de evoque. Vamos ter banco nesse urso, outro aqui. Esse game é mais raigoso, não sei porque acho que aquele não consegue alcançar. Aí, vou tentar não cair, que já é um avanço. Ai meu Deus! Ah, rapaz! Os jogos antigos se baseiam em pular no lugar certo. Que é exatamente na parte onde eu, onde eu mais falho. Mas agora tá vindo outro bonequinho, ó, passando dessa parte, vem o bonequinho que tá me matando. O meu bonequinho não chega nele. Vou tentar ser rápido quando o bagulete descer. Aí! Oi! Ai! Tomei ursão! 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 Ah! antes eu não estava olhando dele, ou é por causa dos pontos que eu fiz, não sei. Vamos matar esse revoltado, mas vamos cuidar, ali tem que ser na agilidade, vamos passar naquela parte do jogo que ele tem um pãozinho de gelo, tentar desviar dele e já pular para cima, ai 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 ai, não desliza, ah me precipitei, ah me precipitei, não foi me precipitei, me precipitei, rapaz, isso é ó, ionoid, ionoid, estamos sendo uma decepção rapaz, porque, não porque o jogo é ruim, eu sou ruim no jogo, ai eu me decepciono comigo mesmo, agora não ganhei vida, mas agora foi precipitação, eu estava indo no caminho certo, estava indo no ritmo bom, tem dois minutos, o tempo aqui até que não é, ele é relativamente suficiente, o problema é que eu fico me atrapalhando, esse último salto que me matou agora não precisava, eu aqui me precipitei, vou fazer com o cara, aqui eu pego e espera, espera cara, o cara vai, aqui que tu tem que cuidar, ai foi, vamos matar esse urso aqui, pena que o meu yo-yo-yozinho não acerta aqui debaixo, que ele é meio lazarento, ele merecia morrer, eu vou nem tentar matar o cara, ah vou ter que ir por baixo, ah não cara, ele bate a cabeça no bagulho e morre, tá, agora, agora foi game over de vez, mas gurizada, quem curtiu o jogo, yo-noite, recomendo para quem tem manha de jogar, eu sou ruim, a máquina está jogando tá pessoal, não reparem, a máquina já manja dos paranauê né, eu não, então muito obrigado pela atenção de todo mundo pessoal, quem puder se inscrever na aula do Instagram, eu agradeço, já passamos dos mil inscritos, vamos bater as quatro mil horas, vamos monetizar, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri